Vou te falar uma coisa aqui rapidinho, de boa Constância também é não desistir Você já parou pra pensar nisso? Ah, ok E o que isso significa? Literalmente, você não desistir Não desistir da academia porque você deixou de treinar 3 dias Não desistir do seu devocional porque você não fez Ele 2 dias da semana. Não desistir dos seus estudos Porque faz um mês e meio que você não consegue Tirar um tempo pra estudar direito Deu pra ter uma noçãozinha, assim, do que eu tô falando? Constância vem de você constantemente Estar querendo melhorar em algo Não quer dizer você literalmente ser ótimo Todos os dias da sua vida porque você é humano, você não é um robô Você não vai conseguir fazer isso. Pra você ir com calma Quer começar a treinar? Coloca uma meta Baixinha ali, de duas vezes na semana, você vai conseguir ir Semana que vem, você vai três, entendeu? Predativamente, cara. Vamos pra um exemplo prático Um mergulhador profissional. Ele mergulha, sei lá 10 metros, vamos chutar aqui que eu não faço a mesma ideia Quanto que um mergulhador profissional consegue mergulhar Mas vocês entenderam. E aí vai você lá um dia Querer virar mergulhador profissional No primeiro dia, meu filho, você vai conseguir Mergulhar 10 metros? Igual o fulaninho Que tá lá há 5 anos, há 2 anos, há 1 ano e meio Não vai. Então por que você tá surtando Como se você fosse profissional e alguma coisa que você acabou De ter que começar a fazer?